Olá pessoal, meu nome é Tiago e hoje eu estou aqui para apresentar mais uma obra que me foi enviada pela editora Eclésia, que é a Teologia da Libertação na América Latina, do autor James V. Shaw. Mas antes de mais nada eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e nos ajudem a divulgar o conteúdo do nosso canal. Essa obra, então, ela é dividida em três partes e aqui eu vou salientar os principais aspectos das três partes. A primeira parte é o próprio autor escrevendo e demonstrando o que é a Teologia da Libertação, as consequências da adoção da Teologia da Libertação e o papel do Papa João Paulo II no combate às interpretações equivocadas que já existiam acerca do próprio termo Libertação. Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro há uma série de estudos teológicos acerca da Teologia da Libertação. São vários autores, vários teólogos escrevendo acerca do assunto. Uns focam mais no conteúdo histórico, outros vão focar no aspecto mais político, por exemplo, demonstrando as consequências da aplicação da dialética marxista dentro da teologia, essa necessidade de trazer o transcendente para o imanente, ou seja, a promessa de uma terra prometida ainda nessa vida e como os teólogos da libertação pretendem transformar a igreja num instrumento revolucionário. Na terceira parte há uma série de documentos acerca da mentalidade da Teologia da Libertação, ou seja, é uma obra que vai englobar vários aspectos desde o que é a Teologia da Libertação e as suas consequências e sua refutação acerca do tema. Eu gostaria de ler um trecho aqui que eu acho que resume bem o que seria a Teologia da Libertação. Conhecido com teologia política, ou teologia da libertação, ou teologia profética, ela nada tem a ver com Deus e muito com denunciar as pessoas por serem americanas, em especial cidadãos do hemisfério norte, especialmente se o teólogo, por acidente, for católico, com denunciar a autoridade da igreja, algo hoje tão original e corajoso como uma pescaria de quermesse. Ou seja, a que resume o que é a Teologia da Libertação. São interpretações de cunho marxistas equivocadas que tentam transformar, primeiro, fomentam essa questão dessa dualidade entre rico, pobre, enfim, primeiro mundo, terceiro mundo, e, além disso, traz esse esvaziamento daquilo que é o cristianismo. Enfim, é uma obra muito interessante e que tem aspectos muito válidos e que nós encontramos no nosso dia a dia quando você é cristão. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.